Oi, tudo bem? Aqui é a Fê Gonçalves do blog A Melhor Escolha e neste vídeo a gente vai conversar sobre cuidados com a pele. O verão tá chegando aí, muito sol, praia, piscina, calor e a gente quer cuidar da nossa pele e proteger a nossa pele. Então, neste vídeo a gente vai falar sobre protetor solar. Eu conheci várias novidades, lançamentos que estão bem bacanas e a gente falou recentemente sobre melasma aqui no canal. Então, protetor solar é essencial, usar protetor solar diariamente pra proteger a pele e evitar o melasma. Os protetores solar que eu vou mostrar aqui pra vocês, a maioria deles, assim, praticamente todos, são recomendados pra pele oleosa e mista. Eles têm uma textura super leve, ajudam no controle da oleosidade, mantêm a pele hidratada ao mesmo tempo. Ou seja, tem muita novidade e tá bem bacana. Vamos conferir! Antes de falar dos produtos, a super novidade que eu queria contar pra vocês é que a Biore, que é uma marca japonesa de cosméticos, que é queridinha no Japão, agora venderá três versões de protetor solar aqui no Brasil e eu fiquei muito animada com esses protetores. Eu gostei bastante deles, eu testei e amei, gente. Sério, a textura deles é muito leve e eles já são os meus queridinhos agora também. O primeiro é o Aqua Rich, que pode ser usado tanto no rosto como no corpo. Ele tem uma textura ultra leve e não deixa a sensação de oleosidade na pele. O segundo é o Perfect Milk, que é um protetor para o rosto. Ele tem uma textura macia e seca, deixa a sensação de pele confortável. O terceiro é o meu queridinho, também um protetor para o rosto, o Face Milk, que tem uma textura macia e efeito mate, como um primer. Ele absorve a oleosidade e controla o brilho da pele. É perfeito para usar antes da maquiagem. Agora eu trago o lançamento da Vene, que é outra marca que eu gosto bastante. O Matte Perfect é um protetor solar disponível nas versões FPS 30 e 60 com e sem cor. O mais bacana de tudo é que, além de proteger, o protetor trata a pele, pois ele tem vitamina C e E, além da água termal. E aí, quem curtiu as novidades? Eu amei, gente! Muito bom! Esses produtos são bem bacanas. Vale a pena conhecer, vale a pena testar. Eu estou usando e estou gostando bastante. E eu espero que vocês tenham curtido, conhecer essas novidades aqui no canal. Não deixem de se proteger, não deixem de usar protetor solar. E qualquer dúvida sobre o uso desses produtos, se eles funcionam ou não funcionam para a pele de vocês, converse com seu médico dermatologista. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!